O Grande Mila vai se curvando ao São Paulo! Agora é domingo e nós estamos assistindo aos jogos de futebol na TV preta e branca. Pra nós, esse é o melhor dia da semana. Há muita alegria em nossa casa. O maior é o futebol do Brasil! O maior é o São Paulo! Veste em todo o Brasil! Em todo o Brasil! Agora é 2019 e eu poderia ter escolhido qualquer lugar pra jogar. Mas eu escolho voltar para o Brasil. Pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração. É irreal, mas estou aqui. Tchau!